Eu estou a fim de criar um novo tipo de padrão de beleza. Olá, já sei o que quer. Você não é o primeiro a querer ser o melhor fotógrafo desta cidade. Eu não sou bela o suficiente. Eu tenho certeza que serei mandada para o Vale da Imperfeição. A perfeição leva a sacrifícios. Eu estou a fim de criar um novo tipo de padrão de beleza. Eu estou a fim de criar um novo tipo de padrão de beleza. Eu estou a fim de criar um novo tipo de padrão de beleza.